Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo, negada? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos aí postando as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Galera, hoje eu quero falar de duas ocorrências que aconteceram ontem. Um acidente envolvendo um ônibus ali no sul com uma carreta carregada parece de eucalipto, pelo que eu vi. E um ônibus aí da Guanabara. Rapaz, eu acho que não passou nenhum Wi-Fi na hora do motorista. Ele saiu da pista literalmente, não tombou o veículo, né? Uma questão assim meio estranha, né? Chegando próximo a uma curva ali no Ceará. Ele acabou saindo fora da pista. Rapaz, que negócio tenso. Bom, lembrando a todos que o like fica a sua preferência, se inscreva, ative as notificações, tá? E galera, lembrando a todos que nós temos aí o clube de membros, aquelas pessoas que querem ajudar o canal de alguma forma, eu fico muito grato, tá? Duas maneiras aí, né? Pelos clubes seja membro, por valores estipulados aqui pela plataforma, você pode ajudar o canal também, tá? E o Pix, temos o Pix, tá passando aqui em cima, né? Às vezes eu deixo aqui ou vai estar fixado nos comentários, tá bom? Galera, também é o canal secundário, é muito importante você seguir a gente por lá, que é o canal de cortes, as principais informações a gente sempre passa lá no canal secundário, tá bom? Pessoal, e a minha página lá no Facebook, Júlio Costa Pé na Estrada, tá? Me segue lá também, que lá nós temos informações também relacionadas ao mundo do transporte. Bom, pessoal, aconteceu um acidente também lá no Pará, esse eu não vou falar, eu vi o vídeo, nossa, me deu até coisa ruim, sabe? O pessoal vai fazer filmagem assim, filmos corpos, né? Tem até criança, eu falei, não, não vou falar isso aqui não, porque é muito pesado, cara, pensa. Nossa, um ano de bilbo eu inteiro, né? Então eu não vou falar sobre isso, tá? Mas vamos falar sobre essas duas ocorrências aí. Galera, então vamos lá, então, vamos ler a matéria aqui do portal... do portal Ipunotícias, que traz essa informação, tem alguns áudios e vídeos aí também que eu recebi, né? Mas vamos ler a matéria aqui pra gente entender o contexto, olha só. Bom, tá aqui o site, né? Olha só. Ônibus da Guanabara saiu da pista e assusta passageiros na CE-327, entre Guaraciaba do Norte e Croatá. Vamos ler aqui, ó. O ônibus da empresa Guanabara saiu da pista e assustou passageiros. O caso ocorreu na CE-327, entre os municípios de Guaraciaba do Norte, no Ceará, e Croatá, na região da Ibiapaba. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta às 6 horas da manhã desta sexta-feira, dia 24, na localidade conhecida como Baixa Fria. Testemunhas disseram que o veículo passou reto numa curva, quando saiu desgovernado no meio do mato até bater numa árvore. A empresa informou que o ônibus estava fazendo trajetos para o atá a Fortaleza e que não houve feridos. A empresa mandou outro ônibus para atender os passageiros e continuaram a viagem. Rapaz, esse aqui foi um susto danado, né, gente? Olha, uma situação assim bem complicada. Bom, para que não fique nas minhas palavras, confira alguns áudios aí que eu recebi, tá? E o vídeo aí dessa situação que os passageiros registraram. Rapaz, que susto, hein? Que susto. Dá um confere aí, galera. Vai, barabarazão, desceu aí uma terra aí chegando aí na Guaraciaba, viu? Graças a Deus que não virou, né? Aconteceu nada com ninguém, graças a Deus. Aparentemente. Foi Deus aí, porque o caba andou de marra aí, de alta a baixo aí. Rodrigão, bom dia, bom dia a todos aí do grupo aí. Foi agora, pô, pô, tem uns 20 minutos. Foi na cruva ali do... da Palmeira ali. Sentido a Guaraciaba, mano. Sobrando aquela cruva lá. Indo para a Guaraciaba. Pá, só foi direto na cruva lá, mano. Mandou um bocado de detumato. Eu dei o sol para não ter virado, hein, mano? Sabe o que é que eu pensei quando o ônibus começou? A única coisa que eu pensei foi a minha irmã. Porque eu tô indo pra aqui, olha a minha irmã que tá na UTI. Tá, acho que só pediu. Eu não sei se tem final. Amor, liga pro Everton. Tu é doido, meu irmão. Pensei que era só dali do poste pra cá. Só um pedacinho que já tem rachado. Foi. Foi um pedacinho que já tem um pedacinho que já tem rachado. Apenas três pessoas estavam dentro do veículo na hora do acidente. Todas saíram ilesas. A CE, que interliga Guaraciaba do Norte, a cidade de Curatá, é a CE 372. Perceba que aqui ficou uma espécie de caminho. Segundo o motorista, em off, ele disse que escapou por pouco. Porque ele achava que o ônibus ia dar de frente com esse porte. Pode vir, pode vir. Dentro do mato. Olha só. Ele perdeu o controle. Ali é o início de uma curva. Joga mais pra lá. Ali é o início de uma curva. Opa! E aí, o ônibus está, portanto, lá dentro do mato. Mais informações sobre esta ocorrência, você acompanha no Imperador Notícias. Vem com a gente. Pois é, pessoal. Bom, o outro acidente que aconteceu aí foi em... Segundo o portal Estúdio FM, a gente vai ler essa matéria aqui, né? Que traz essa informação. O ônibus acabou colidindo aí. Eu tentei identificar qual empresa aqui é, porém eu não tive sucesso, né? Mas vamos lá. Segundo o portal diz o seguinte aqui, ó. O acidente entre um ônibus e três caminhões deixa ao menos oito feridos no Rio Grande do Sul. Ao menos oito pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e três caminhões na RS-471 em Pântano Grande, no Vale do Rio Pardo, na noite desta quinta-feira, dia 23. A colisão entre os veículos aconteceu próximo ao trevo de Monte Castelo, no quilômetro 26, por volta das 20 horas. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, entre os feridos está o condutor de um ônibus, que pertence a uma empresa de pelotas. As vítimas das quais uma em estado grave foram encaminhadas para o Hospital de Pântano Grande, em Cruzilhado do Sul e Rio Pardo. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Um dos veículos de carga transportava toras de madeira. O trecho da rodovia, conforme o comandante rodoviário da Batalhão Militar, vai continuar meia pista até o começo da manhã desta sexta-feira, dia 24, para retirada de dois dos veículos, o coletivo e um dos caminhões. Além do CRBM, a ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Galera, o que foi isso aí, hein? Olha, um susto danado, né? Bom, ainda não temos informações, assim, se alguém faleceu, né? Eu espero que não, né? Mas é uma situação, assim, um tanto delicada, né, pessoal? Bom, essas são as informações por enquanto, né? Eu tenho mais informações para trazer para vocês mais tarde, aí, em um vídeo. Talvez eu faça uma live hoje, conforme vai ser meu tempo, para trazer informações aí para vocês. Beleza, galera?